Sabias que a gata do primeiro andar vai para um hotel nas férias? Eu também. E vai ao salão de beleza? Eu também. E recebe ração e brinquedos em casa? Eu também. Mas como? Também quero! Como é, rapazes? Prontos para o banho? Seguro CA a cães e gatos. Porque são parte da família. Entre em contacto com a sua agência Crédito Agrícola.